Está a tocar? Vai junto! Vamos, vamos. Lá a ritmo! É um dos meus fantasmas. A admirar de cada esquina. Por espantarem a inocência. Quantas vezes te odiei com medo de te amar. Vejo o fundo da grande grandeza, A garrafa, acendo mais outro cigarro, tudo serve de sincero, quando os deuses brincam é para magoar, vamos enganar o tempo, salva-me para o primeiro combate, para a casa mais próxima estação. Para que fazer projetos, quando sai tudo ao contrário, pode ser que por milagre, troquemos as voltas aos deuses. Para que fazer projetos, quando sai tudo ao contrário, pode ser que por milagre, troquemos as voltas aos deuses. Lindo, lindo. Troquemos as voltas aos deuses. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Eu não sinto você, não. Tá. I've tried to write a million other songs, but somehow I can move on when you're gone. Gustavo é o meu bacana. I've tried to write a million other songs, and I know it's no one's fault, but somehow I can move on when you're gone. Bonita escolha. Saudade, saudade. Está perfeito, mano. Este puto é um timbre lindo. O que é isso? Não há nada mais que eu posso dizer Você acha que é de uma maneira melhor E agora nada faz sentido Perdi o meu meu amigo E se não for demais Peço por sinais Resta uma só palavra Saudade, saudade Nada mais que eu posso dizer Ele diz isso em uma maneira melhor So saudade, saudade Nada mais que eu posso dizer Ele diz isso em uma maneira melhor Nada mais que eu posso dizer It says it in a better way I've tried alright But it's killing me inside Thought you'd be by my side always Lately I've had the strangest feeling With no vivid reason here to find If I stand up and I'm giving with your heart Far more frequently you're wearing perfume Would you say no special place to go But when I ask when you'll be coming back soon You don't know Never known Well I'm man of many wishes I hope my premonition misses What I really feel My eyes won't let me hide Cause they always start to cry Cause this time could mean Goodbye Goodbye I'm man of many wishes I hope my premonition misses What I really feel My eyes won't let me hide Porque sou o cavaleiro andante Que mora no teu livro de aventuras Podes vir chorar no meu peito As mágoas e as desventuras Sempre que o vento te ralhe E a chuva de maio te molhe Sempre que o teu barco encalhe E a vida passa e não te olha E a vida passa e não te olha Porque sou o cavaleiro andante Que o teu velho medo inventou Podes vir chorar no meu peito Pois sabes sempre onde estou Porque sou o teu velho medo Porque sou o cavaleiro andante Que o teu velho medo inventou Podes vir chorar no meu peito Pois sabes sempre onde estou Oh, 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 oh 가지고 No bairro do amor, a vida é um carrossel Onde há sempre lugar para mais alguém No bairro do amor, o sol parece maior E há ondas de ternura em cada olhar No bairro do amor, a vida é um carrossel Onde há sempre lugar para mais alguém No bairro do amor, o sol parece maior E há ondas de ternura em cada olhar Epá, deixa-me abrir contigo Desabafar contigo Falar-te da minha solidão Ai, é bom sorrir um pouco Descontrair-me um pouco Eu sei que tu compreendes bem Epá, deixa-me abrir contigo Desabafar contigo Falar-te da minha solidão Ai, é bom sorrir um pouco Descontrair um pouco Eu sei que tu compreendes bem Eu quero Marcar um Z dentro do teu decor Ser o teu zorro de espada e capote Para te salvar à beirinha do fim Depois Volte face a vestir os calções E acreditar de novo nos papões E adormecer contigo ao pé de mim Eu quero Ser para ti o camisola 10 Tiro em fica todo nos meus pés Marcar um ponto na tua atenção Se assim Faltar a festa na tua bancada Eu faço a minha última jogada E marco um golo com a minha mão Eu quero Passar contigo de braço dado E a rua toda de olho arregalado A perguntar A perguntar como é que consegui Eu puxo A humildade da humildade da minha pessoa Digo da forma que menos magoa Foi fácil Foi fácil Ela é que pediu Eu quero Eu quero Passar contigo de braço dado E a rua toda de olho arregalado A perguntar como é que consegui Eu puxo Da humildade da humildade da minha pessoa Digo da forma que menos magoa Foi fácil Ela é que pediu Noite feliz Noite feliz O Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu Em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem Dorme em paz Oh Jesus Dorme em paz Oh Jesus Dorme em paz Noite de paz Noite de amor Tudo Tudo Dorme em redor Entre os astros que espargem a luz Indicando o menino Jesus Brilha em aleat Brilha Brilha em estrellas de paz Amite Noite feliz Noite feliz Enche no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos do céu Anunciando A chegada de Deus De Jesus Salvador De Jesus Salvador Aos pastores 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 Amém. E ao que eu vejo, tudo foi para ti, uma estúpida canção que só eu ouvi. E eu fiquei contando para dar e agora não vais achar nada bem que eu pague. Conta em raiva, que pudesse eu pagar de outra forma. Ah, que pudesse eu pagar de outra forma. Que pudesse eu pagar de outra forma. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. A razão está cega, resta-me apenas uma razão. E um dia vais ser tu e um homem como tu. Como eu não fui, um dia eu vou te ouvir. E dizer que pudesse eu pagar de outra forma. E pudesse eu pagar de outra forma. E pudesse eu pagar de outra forma. Ah, 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 ah. E pudesse eu pagar de outra forma. 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 E ainda procuro por quem não esqueci. Em nome de um sonho. Em nome de ti. Procuro à noite um sinal de ti. Espero à noite por quem não esqueci. Eu peço à noite um sinal de ti. Por quem não esqueci. Por sinais perdidos. Eu espero em vão. Por tempos antigos. Por uma canção. Ainda procuro por quem não esqueci. Por quem já não volta por quem não esqueci. Por quem já não volta por quem eu duvi. Procuro à noite um sinal de ti. Espero à noite um sinal de ti. Espero à noite o que não esqueci. Eu peço à noite um sinal de ti Porque eu não esqueci Procuro à noite um sinal de ti Eu espero à noite porque eu não esqueci Eu peço à noite um sinal de ti Porque eu não esqueci Sabe, Deus, que eu quis Contigo ser feliz Viver ao sol Do teu olhar mais terno Morto o teu desejo Vivo o meu desejo Primavera em flor Ao sol de inverno Sonhos que sonhei Onde estão? Horas que vivi E quem as tem? De que serve ter coração E não ter o amor de ninguém Beijos que te dei Onde estão? A quem foste dar o que é meu Vale mais não ter coração Do que ter e não ter como eu Eu em troca de nada Dei tudo na vida Bandeira vencida Rasgada no chão Sou a data esquecida A coisa perdida Que vai além lá Que vai além lá Aos olhos que sonhei Onde estão? Aos olhos que sonhei Onde estão? Horas que vivi E quem as tem? Vale mais não ter coração E não ter o amor De ninguém Vivo de saudade Amor A vida perdeu O fulgor Como o sol de inverno Não tem calor Foi por vontade de... Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os ais são meus Que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Estranha forma de vida Que tem este o meu coração Vivo de vida perdida Que eu lhe daria o meu condão Que isto tem a forma de vida Coração independente Coração independente Coração que não comando Vivas perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais 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 Vocês sabem lá A saudade de alguém que está perto É mais, é pior Do que a sede que dá no deserto É chamar que a vida tenha sem dó Da alma da gente ao sentido Que viva só Vocês sabem lá Que tormento é viver sem esperança E ter coração Coração que não dorme nem cansa Não há maior dor Nem viver mais cruel Que sentir o amargo de fé Em vez de menos Vocês sabem lá Vocês sabem lá Que tormento é viver sem esperança É ter coração É ter coração Coração que não dorme nem cansa Não há maior dor Não há maior dor De viver mais cruel Que sentir o amargo de fé É ter coração Em vez de mel 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 I can't lie, no more of your darkness All my pictures seem to fight to black and white Oh, I'm growing tired, but time stands still before me Frozen heat on the leather of my life Don't let the sun go down on me Although I search myself, there's always someone else I see I just allow the fragment of your life To wander free But losing everything It's like the sun going down on me Don't let the sun go down on me Don't let the sun go down on me Although I search myself, there's always someone else I see I just allow the fragment of your life To wander free Oh But losing everything It's like the sun going down on me Oh 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 Entender o que fará viver Vem, não basta ir voar Seguir o cerco ao fim Aperta, trai, morte, engana A sorte cai, não lembra de ti É só o amor desfeito Rosa sanga ao peito Lágrima que deito Sem voltar atrás Cresce e contamina Tolha a luz à vida Que a final ensina Quebra Dobra a dor Entrega amor sincero Honra tantos mero Cala o desespero É simples Tudo o que é da vida Herdou sentido Tente-se fortido Sabe ser vivido Fala-te ao ouvido E nascestão É só o amor desfeito Rosa sanga ao peito Lágrima que deito Sem voltar atrás Cresce e contamina Cresce e contamina Tome a luz à vida E afinal Que a final Dobra a dor Fala-te ao ouvido Falte ao ouvido